O que é o Carnaval? Maravilhoso ouvir essa ópera que está aí, com o Brau, que é sempre inovador, né? De ver os filhos do Bel, os meus filhos fazendo show, de Chechel. É uma filharada danada que esse ano, se bem que a banda dos meus filhos já tem oito anos que está aí, o Nolulu, mas a galera vindo, né? Juliana Ribeiro, tem um monte de artistas que estão vindo. Chita Fina, é muito legal isso. Eu acho que o Carnaval de Salvador é isso, é a transição planetária. Eu acho que está mudando as coisas, a galera saindo sem corda, eu estou achando tudo ótimo. Agora, Sara, a roda é um clássico dos anos 80. Dá uma palhinha para a gente, por favor. A roda, eu não digo nem que a roda seja um clássico, eu acho que a roda é um hino, entendeu? Que assim, até hoje, né? Hoje, o cheiro de amor passou no Campo Grande, eu estou fazendo um trabalho de comentarista no canal de TV aqui, nacional. E aí, ela cantou e o povo enlouqueceu, né? Vamos abrir a roda, enlaguecer. Está ficando apertadinha, meu amor, abra a rodinha, por favor. E a galera pirou, gente. Então, eu não digo nem que seja clássico, eu acho que é uma coisa, assim, que é profunda, né? Porque quem não abriu a rodinha? Agora, Sara, você está com outro, está agora trabalhando um outro ritmo, né? Você está cantando forró. Olha, e na verdade, em todos os meus discos, eu sempre trouxe forró. Mais de uns 12 anos para cá, a gente começou a fazer esse trabalho. E é um trabalho super gostoso. Eu acho assim, eu acho que não é porque eu sou uma das precursoras da Axé Music que eu tenho que continuar nessa história. Como eu falei, o novo tem que vir, existem... Já estamos na terceira geração do Axé Music, né? Então, tem o Gabriel, filho da Daniela, também, que está fazendo um trabalho legal. E, assim, o forró é uma música bonita, né? Clássica. Daniela chegou aqui cantando, né? Em homenagem a Luiz Gonzaga. Gil está fazendo essa homenagem a Luiz Gonzaga. E, assim, eu estou gravando meu disco novo em Recife. Tenho músicas do Nando Cordel, participação dele, Alcimar Monteiro, Dois de Valdantas. E a gente começa agora, em março, os ensaios de forró com um novo projeto, é um show novo chamado Barulhinho Romântico. Que são músicas românticas de Roberto Carlos e do forró em si, que eu canto falando de amor. Acho que a gente está precisando muito falar de amor, né? O amor, seja ele qual for, não interessa. Amor bandido, amor de amor, de amor, de amor. Tem que falar de amor, de paz, de amor, porque ninguém aguenta mais esse negócio. Tem que ser amor, 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 amor. Vamos curtir agora o Camarote de Ivete, da revista Quem? Gente, por sinal, eu quero dizer o seguinte, o Camarote de Ivete é uma delícia, é um escândalo, amei. Que Deus abençoe a ela, a quem, a quem, 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 a todos. Muito obrigada, maravilhoso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês todos. E Ivete é uma delícia, né? Eu sou apaixonada, sou fã. E, assim, a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. E essa família bonita, essa família Sangalo, é uma família harmoniosa. É uma família que recebe. Hoje eu estou aqui com os meus filhos, com a minha família também. A Cintia Sangalo me convidou, a Ivete pediu para que eu viesse. Eu estou muito feliz. E que Deus abençoe essas pessoas todas, seja da quem, seja da Ivete, que abençoe a todo mundo. Eu quero que todo mundo faça muito sucesso. Eu gosto de ver todo mundo lá em cima, fazendo muito sucesso. Eu não gosto de ver ninguém para baixo. Eu gosto de ver todo mundo feliz. Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, Sarah. Amém. Quem online? Quem online? Quem online?